Galera, eu ganhei um negócio aqui pra gravar vídeo, tipo, aqui a luz tá acesa, não dá pra ver. E o negócio que tá iluminando, porque fica melhor, mesmo se eu não... Um dia eu tinha terminado os carrinhos, daí eu já tinha terminado os carrinhos, tipo, eu tinha colocado esse daqui. Daí eu tenho uma irmã mais nova, ó, tá falando lá. Daí, é... Ela foi lá e começou a tirar os carrinhos, não tem quase nenhum agora. Eu achei um de carrinho que ainda falta, mas eu tinha completado. Se não, eu deixei aqui, ela tem que ir lá pra te ler. E aí, ó, achei mais dois carrinhos aqui. Ó, achei mais dois carrinhos jogados no chão, acho que eu deixo. Acho que eu deixo. Aqui, papai. Aqui. Só acho que eu vi que eu conheço, tipo, que eu sei. Aqui, papai. Tá. É... O que eu posso fazer? Nada. Pare, pare. Tchau, 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 tchau.